Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político, estamos no dia 23 de março de 2017. Hoje o vídeo vai ser sobre opinião pública versus opinião publicada. Eu já tratei desse tema outras vezes, mas surgiram algumas outras informações que eu acho que eu devo acrescentar nesse tema. E, eventualmente, é necessário trazer esse tema à tona pela necessidade das pessoas, da forma das condutas das pessoas. Então, é importante trazer esse tema de volta com algumas observações, alguns acréscimos eventuais que possam acontecer. Até de cenários, os cenários atuais do nosso país. Então, vamos partir do pressuposto. Alguns dados, algumas informações surgiram recentemente, para mim, pelo menos, porque é uma coisa já antiga, só que eu não tinha até então acesso. Que é a informação de que a opinião pública é mais qualificada, estatisticamente falando, estatisticamente falando, do que a opinião de especialistas. Dando um exemplo prático, especialistas como eu, por exemplo, cientista político. Porque nós temos, em geral, nós temos opinião, nós temos opinião sobre determinadas situações. Ah, Antônio, tu tá indo contra ti mesmo. Parece, né? Dá a entender isso. Mas calma. Já vou explicar a situação. Tem um jogo, que ele gerou até um filme, quem quer ser um milionário, um jogo da Índia, um jogo popular lá na Índia, um jogo de auditório. E como alguns outros jogos de auditório, que inclusive aqui no Brasil, a opinião do público, é normalmente é mais qualificada, é 90 e poucos por cento, enquanto que é com nível de acerto, 91 por cento, se não me engano. Enquanto que dos especialistas, eles acertam em média 63 por cento, uma coisa assim. Especialistas. Então, aqueles que se embasam, que você pode ligar no jogo, você pode ligar para um amigo, você pode pedir para os especialistas, orientação, ou você pode pedir para a plateia tomar a decisão por você. Quando você toma a decisão pela plateia, o que que acontece? Há uma tendência de acerto de 91 por cento. E aí, quando você pede a opinião dos especialistas, por volta de 63 por cento. E aí tem a chance de ganhar mais o jogo aquele que pede a opinião da plateia. Que é a opinião pública. Opinião pública, ali formada. Opinião pública, ali formada. O censo comum, a média do censo comum, por estatísticas comprovadas, faz com que você tenha mais chance de estar certo se você pedir a opinião do povo. Por isso se faz, em geral, as pesquisas de opinião. As famosas pesquisas de opinião. Aí entram alguns detalhes nessa questão. Que aí o especialista aqui vai explicar para vocês. Primeiro, é comprovado de que essas estatísticas formadas por pesquisa de opinião, muitas vezes por má condução ou indução ao erro do próprio pesquisador, pode ser feita uma manipulação desses dados. induzindo ao erro. Segundo, existe uma situação de opinião publicada. Que é descrita pelo artigo Opinião Pública ou Publicada do Pierre Bourdieu. Opinião Pública ou Publicada. E aí você pode procurar também nas redes sociais, mas tem aí, tem o nome direitinho. Então você pode encontrar essa informação e você vai verificar que existe já uma teoria acadêmica também, uma situação acadêmica que explica a situação de por que as pessoas acabam sendo induzidas ao erro por conta da opinião pública. No caso, alguns aqui na rede social, por exemplo, reclamam, ah, Globo forma opinião e opinião distorcida. daqueles que são contrários à Rede Globo ou alguma outra emissora qualquer. Só estou citando a Globo porque é a mais famosa, número um em audiência, e a que normalmente está associada à lavagem cerebral, no caso, por parte dos seus críticos. nada pessoal contra esta ou aquela emissora. Apenas citando aquela que é mais citada nesse aspecto. Sobre isso também é importante dizer, no meu último vídeo, eu peguei e fiz um comentário em uma entrevista que eu dei a um programa de um amigo meu, o Alcílio Mesquita, Bibo Nunes, conhecido por Bibo... Bibo Nunes. E aí ele pegou e fez uma questão para mim qual eram os candidatos, possíveis candidatos presidenciáveis que poderiam chegar à presidência da República nas próximas eleições. E eu citei um, que é o Ronaldo Caiado, e esqueci de citar o nome do Álvaro Dias. Na época não me veio o nome do Álvaro Dias à cabeça. E aí ele perguntou, tá, mas e o Bolsonaro? Eu disse assim, não, o Bolsonaro eu acho que, além de ser, primeiro, ele ainda é só deputado federal, aí eu falei até o Eduardo, o Bolsonaro, filho dele. Eduardo Bolsonaro ainda não tem idade, realmente, para ser candidato à presidência da República, mas tem mais perfil de candidato, mais moderado, mais fácil de pegar a menor rejeição do que o pai dele, porque o pai dele tem um alto índice de rejeição. Ele tem uma boa aprovação nas redes sociais, mas é mais fumaça do que fogo, literalmente, porque o que acontece é que o pessoal que quer o Bolsonaro grita bastante, esperneia bastante, mas, na verdade, é uma minoria. É uma minoria. Eles são bem posicionados, se projetam bastante, se destacam bem, reverberam bem o negócio, mas, por ver, na prática, nas urnas, isso eu testei pessoalmente, porque eu fiz campanha para o candidato do Bolsonaro aqui em Porto Alegre na última, na eleição para vereador, e foi muito mal, infelizmente. Olha que a gente tentou e tudo, mas, primeiro, o partido é um partido pequeno, tem poucos recursos, e o desinteresse político das pessoas é muito grande, e a rejeição do Bolsonaro é muito grande. E aí o candidato acabou assimilando essa rejeição, mesmo sendo marinheiro de primeira viagem. E essa é a primeira vez que ele fosse candidato. fez boas coisas, era o candidato que tinha ajudado a desenvolver o projeto de divulgação da fosfoetanolamina da pílula de combate ao câncer, foi uma tentativa para ajudar a população e tudo, ele, sem ser deputado federal, sem ser nada, fez um baita de um trabalho lá em Brasília, que tentou ser candidato a vereador aqui em Porto Alegre, e não conseguiu por conta disso. Olha, combatendo o câncer, fazendo trabalho social, sendo ativista social, tendo apoio de um padrinho como o Jair Bolsonaro, candidato a presidente da república nas próximas eleições, o cara não conseguiu nem se eleger vereador aqui em Porto Alegre. Então, a... E a gente sabe, das experiências dos anos anteriores, que Facebook e internet não elegem ninguém. tu tem que ir para a rua e pedir voto, apertar mão a mão, tá? Olhar o olho no olho e pedir voto. É assim que funciona. Tá? Então, a... Essa história da... Uma das coisas que mais... Que eu acertei em todas as últimas eleições, quando o candidato sai muito disparado na frente, que é o caso, por exemplo, aqui aconteceu na última eleição, para dar o exemplo, saiu a Luciana Genro e o Raul Ponte disparados na frente, mas de uma forma que parecia que ninguém ia conseguir ultrapassar eles, porque só tinha um mês de campanha. No final deste mês, no segundo... Quando aconteceu a eleição, nenhum dos dois passou sequer para o segundo turno. Né? Os dois iam ganhar disparado do próprio candidato a prefeito, que era vice-prefeito, que era o Sebastião Mello. Sebastião Mello entrou em segundo lugar, que foi uma surpresa, porque até se esperava que ele entrasse em primeiro, e o atual prefeito, que é o Nelson Marquesa Jr., eu disse, olha, ele vai entrar para o segundo turno, mas eu imaginava que entrasse em segundo. Ele pulou já na frente, logo na troca de primeiro turno para o segundo turno. O que significa dizer que naquele momento eu já tinha por certo que pelo baixo índice de rejeição dele, alto índice de rejeição do atual, que na época era vice-prefeito, que estava tentando a eleição para prefeito, eu disse assim, pela rejeição que tinha o prefeito e o vice-prefeito da administração anterior, eu já tinha como prever, não pela aprovação, mas pela rejeição, que ele seria derrotado e que seria um novo prefeito de um novo partido. Quatro mandatos consecutivos de uma dobradinha PMDB e PDT, que estava sendo refeita naquele momento, seria o quarto mandato, né, o melhor, é, o quarto, quinto mandato, eles pegaram e fizeram a rejeição natural dessa situação. Então, desse jeito eu tinha como prever, não pela aprovação, mas pela rejeição, não pelas intenções de voto, mas pela pela rejeição ao candidato, que um tinha mais chance de crescer do que o outro. Deste modo, eu analiso a questão do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele pode ser um bom candidato a vice, mas não seria um bom candidato a presidente neste momento. A vice, ele pode agregar aquele grupo, mas à direita. Então, quem tiver Jair Bolsonaro como seu vice-candidato a presidente, vice-presidente, pode ter aquela fatia da direita que está associada a umas mudanças mais fortes, mais radicais no Brasil. Então, havendo a necessidade de algumas mudanças mais à direita, Jair Bolsonaro representa essa fatia da sociedade. Mas é necessário que o presidente, que o candidato a presidente tenha mais força e menos rejeição. E, neste caso, um candidato que venha do Senado tem mais chance do que um candidato que venha da Câmara dos Deputados. Até porque, para se eleger um senador, precisa de muito mais voto que para eleger um deputado. Então, a rejeição de um senador é menor, teoricamente falando, do que a de um deputado federal. se o Jair Bolsonaro tivesse tanta aprovação para ser candidato a presidente, ele já seria senador. No mínimo, ele já seria senador. Ele não é senador. Então, as chances dele ser um candidato real à presidência da República são maximizadas pelas redes sociais. Na prática, ele, como deputado federal, não tem força suficiente, bala na agulha nacional suficiente para ser candidato à presidência da República. Ele pode ter apoiadores em todos os estados, isso é indiscutível. Mas, senadores como Ronaldo Caiado e Álvaro Dias, independente das suas posições políticas e dos erros e acertos que eles possam ter, eles têm hoje uma rejeição menor no país do que os outros candidatos a presidente que estão por aí. Como, por exemplo, Ciro Gomes tem um alto índice de rejeição, Marina Silva tem alto índice de rejeição, Lula nem se fala, é rejeição ao cubo, Lula é rejeição ao cubo, e alguns outros candidatos que estão por aí que são pré-candidatos e têm alto índice de rejeição. também existe a possibilidade de lançarem os partidos candidatos, que é uma tendência que não tem experiência administrativa nenhuma, mas, e que não estão sequer na política, como foi o caso que aconteceu para a prefeitura de São Paulo, de um jornalista, de um empresário, que, o João Doria, que acabou se tornando prefeito de São Paulo, que eu acho que não é pré-candidato a presidente neste momento, porque ele vai terminar provavelmente esse mandato, sair candidato à reeleição, e na metade do seu segundo mandato pode ser candidato, sim, à presidência da república, ao governo do estado, no caso de São Paulo, é uma ou outra situação, ele é razoavelmente jovem, e tem ainda muito, muita água para rolar debaixo dessa ponte, isso aí, ele tem uma chance real nesse sentido. Então, como vocês podem ver, ser especialista tem suas vantagens, a gente tem algumas noções nesse aspecto. E aí, onde é que eu quero chegar quando a gente pega e comenta a questão da opinião pública ser vantagem em alguns aspectos? Perceba, até agora, eu agi como especialista. Então, por que vocês deveriam acreditar em mim se eu falei logo no início que a chance dos 91% é melhor na opinião pública e não na opinião publicada? Porque, nesse momento, que eu estou, primeiro que eu sou da primeira turma de bachareis em ciências políticas do Brasil, eu não sou mestre ou doutor ou especialista em ciências políticas, eu sou da primeira turma que analisa ciência política como um todo. De área multidisciplinar, é como se eu fosse várias pessoas dentro de uma só, porque eu tenho vários conhecimentos da área da política. Então, são vários especialistas de várias áreas da ciência política. E isso é o que dá estudar seis anos de ciência política dentro da faculdade. Bom, não bastasse isso, eu tenho experiências de líder comunitário, tenho homenagens de líder comunitário, porque eu atuei na comunidade da minha cidade, fui três vezes presidente do meu bairro, ganhei homenagem da Câmara de Vereadores de Porto Alegre pela minha postura, pela minha conduta, título de líder comunitário de Porto Alegre, título oficial de líder comunitário de Porto Alegre, reconhecido pela Câmara. Algumas homenagens de entidades sociais, como, por exemplo, da Liga da Defesa Nacional, o prêmio do centenário, a medalha do centenário, o ano final do ano passado eu ganhei, entre outras coisas. Então, pelas minhas ações sociais. Como liderança político-partidária, eu montei órgãos de ponta, organizei órgãos de ponta, eu já trabalhei em partido político, como muita gente sabe, dentro de partido político, fui filiado ao partido político. Então, também tem experiência partidária. E todas essas experiências somadas formam um profissional que sabe de dentro para fora e de fora para dentro como analisar a situação, ou seja, durcanianamente e veberianamente. Além desse tipo de conduta, além desse tipo de postura, a gente pode analisar também as questões individuais, pessoais. Eu não sou dono da verdade, eu não quero ser dono da verdade, eu não estou certo o tempo todo. Eu costumo reconhecer os meus próprios erros, diferente de outros que são donos da verdade, senhores do saber, donos da sabedoria e diabo a quatro. Eu não sou assim. Eu não quero estar certo o tempo todo. Eu tento corrigir os meus erros e aprender através das análises de cenários. Então, os cenários vão evoluindo, vão se modificando e eu vou corrigindo eles. À medida que eu for corrigindo os meus próprios erros, tem mais chance de analisar um cenário local, ou regional, ou nacional, tem mais chances de acerto, porque eu vou corrigindo os erros durante o processo. Então, o cenário que eu estou vendo hoje pode não ser o cenário de amanhã. Hoje eu estou dizendo que o Bolsonaro não teria chance nesse momento, não quer dizer que amanhã ele não terá. Tem essas possibilidades. Mas, por enquanto, no atual cenário, ele não tem a chance necessária para poder fazer isso. Não tem a possibilidade, diante de todas as informações que eu passei para vocês. Não é que eu não queira votar nele. O pessoal... Ah, dizem... Ah, Antônio, tu está indo contra o Bolsonaro? Está indo a favor do Ronaldo Caiado? Não, não estou indo a favor de ninguém. Nem contra ninguém. Eu estou explicando a situação e o atual cenário. É assim que funciona a coisa. Bom, diante disso, tecnicamente falando, existe essa possibilidade, de haver um segundo turno, o Bolsonaro perder num segundo turno. E não porque ele não tenha voto, talvez pelo índice de rejeição, pela possibilidade de não crescer num segundo turno, como alguém que competisse contra ele pudesse ter. Então ele pode ir para o segundo turno para perder. De propósito, ser jogado a um segundo turno para perder. Isso pode acontecer. E a gente já viu isso acontecer em algumas eleições, então prestem atenção a respeito disso. Fiquem atentos. Então é melhor ele como vice, que aí a chance disso acontecer é bem menor, do que se ele entrar direto como candidato a presidente. Isso é uma dica. Pode usar ou não. Nessa situação, por que que eu poderia... Disseram assim, mas tá, mas... E a questão do público? A questão do público, Antônio? A questão... Te foca na questão do público. Então tá, vamos focar. Quando tu tem um lado radical, a tendência é que do outro lado se equilibre um a um cada radical que tiver de um lado, da esquerda ou da direita. A esquerda aqui, direita aqui, mas pra vocês é o contrário. Porque eu tô de frente pra câmera, então mostrando o contrário pra vocês. Da esquerda ou da direita, tanto faz, vocês vão ter equiparações radicais. E aí, nessas equiparações radicais, elas se autoanulam. Esse é o segredo da coisa. Então esses 91% de imagem de erro, quando tu retira essa parte de cá e essa parte de cá, o 91% de acerto, tu retira os erros dos radicais, dos extremos. Aí a média, aí tu calcula pela média. E dentro da média, tu tem 91% de acerto. Na média. Na média. Então o que acontece? Quanto maior for o número de pessoas pesquisadas, maior a chance de acerto, a margem de erro é bem menor. Então tu calcula dentro da média, aí por isso que se calcula a média ponderada, a média harmônica, que são onde se faz em base de estatística, a pesquisa através das médias. não dos extremos. Isso é estatístico, isso é matemática. Então na média, tu tem a opinião pública. E é isso que as pesquisas de opinião tentam buscar, as médias. quando eles passam as informações, o que acontece com o jornalista? O jornalista pega aquela informação mais radical, aquela, quem está na frente, por que está na frente, qual é a chance de vencer. Mas o que o jornalista da área de política normalmente não faz? Ele não analisa as rejeições. Isso o cientista político sempre vai fazer. e o marqueteiro normalmente não se importa com a rejeição. Por quê? Porque ele vai focar sempre na quem está mais próximo, quem está mais assim. Ele não consegue explicar por que o outro perdeu. Ou também se sabe explicar, ele não vai falar para o cliente dele porque ele não quer saber que o cliente ganha ou perca. Ele quer ganhar o dinheirinho dele ao final da campanha. Ponto. Ele está fazendo trabalho e se ele disser que o outro não tem chance, ele não vai fazer o trabalho dele. Aí vai ser descartado. Ele tem que convencer o cliente de que ele está agindo certo. E para poder... Ah, não. A gente tem que gastar mais nisso, gastar mais naquilo. E aí com isso ele coloca mais gente para ganhar dinheiro às custas do candidato ou do partido político. Vocês entenderam? É tudo uma questão de marketing e marketing comercial aplicado na política. Não é um marketing político. Não existe aí um projeto de administração pública ou de organização de projeto. Não. Simplesmente é uma conquista e manutenção do poder inclusive dos dos marqueteiros que se dizem pessoas capazes de fazer uma boa campanha política. Eles estão enganando o candidato, estão enganando o povo e todo mundo está fazendo de conta que acredita. Ponto. Se você for nessa história, o que vai acontecer? Você vai ser induzido ao erro. É isso que na prática acontece. As pessoas estão sendo conduzidas ao erro. Porque quando você tem gente gritando, quando você tem gente dizendo que nada presta, que nada resolve, que está tudo errado, que está tudo ruim, que nada funciona, que não adianta votar porque a urna está fraudada, está fraudada e aqui a gente conseguiu retirar do poder o PT da Câmara, o PT da Prefeitura, o PT da Assembleia, o PT do Governo do Estado. a gente retirou ele com essa mesma urna que vocês dizem que estão fraudados. Por quê? Porque aqui a gente valoriza, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, nós valorizamos o voto, nós vamos para a urna e votamos. Diferente do resto do país, que está tudo, que não serve para nada, isso e aquilo, e vocês acabam jogando o voto fora e alguém vai lá porque a esquerda nunca vai deixar de votar. Eles sempre vão votar. Então, se o pessoal da direita não fizer a sua parte, eles vão ficar sempre no poder. Pronto. É assim que acontece. Como é que o pessoal de São Paulo em primeiro turno elegeu o João Dória? Porque reconheceu que o voto era importante e foi lá e votou. Entendeu? Então é assim que funciona a coisa. Votando, você consegue mudar as coisas. Ah, mas a urna está fraudada. Como é que eu vou eleger o Dória? Então, como? Tem que prestar atenção nessas informações porque tem gente que induz vocês ao erro e eu não vou dar desculpa pra vocês, eu não vou ajudar vocês nas desculpas de vocês esfarrapadas pra dizer que alguma coisa não funciona e que por isso tem que estragar tudo. Tem que acabar com tudo. Não vou. Vocês querem que alguém faça isso pra vocês? Procurem outro. Sigam outro. Podem sair do meu canal, podem sair do meu Facebook, não tem problema. Porque eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou entrar nesse jogo. Eu sigo sim a opinião pública nas necessidades dela. Mas esses radicais de um lado ou de outro, de extremo ou outro, eles não são opinião pública. Eles são as partes anuláveis. A opinião pública, a real, é a média. A média harmônica ou média ponderada. É pra esses que a gente tem que trabalhar e fazer o desenvolvimento das cidades, dos estados, do país. Porque essas pessoas elas querem trabalhar. Elas não querem ver o circo pegar fogo. Elas querem ver a coisa, ter democracia no país. Pra essas pessoas é que eu trabalho. Pra essas pessoas é que eu me importo. Eu me importo pras pessoas que querem fazer mudança e que querem transformar. A gente tirou a Dilma pra transformar o país. A gente tirou o PT pra transformar o país. Pra ter a oxigenação de poder, a alternância de poder. Não pra satisfazer os interesses de um grupo ou outro. Ou desfazer os interesses de um grupo ou outro. Não. É simplesmente pra coisa funcionar. Entenderam? É assim que o jogo funciona. Eu sei que eu me prolonguei um pouco hoje, mas esse assunto da forma como eu abordei hoje eu acho que eu não tinha abordado ainda. Então eu acho que vale a pena a gente divulgar esse vídeo, propagar essa informação pra que vocês possam fazer a parte de vocês. Eu vou continuar fazendo a minha. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.